Hoje vamos falar sobre o episódio 22 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Banda encontra Kusakabe que estava escondido nos escombros. Kusakabe diz que é a favor da execução do Yuji para poder deter o Sukuna. Depois vemos a Meimei e o Yuji sem roupas e deitados juntos. Eles foram parar na Malásia após o teletransporte do Yuji. Chouzo aparece e confirma ser irmão do Yuji, Kenjaki tem mais de 150 anos. No passado ele estava no corpo do Noritoshikama e é pai do Chouzo. Kenjaku usa sua técnica Uzumaki e suga o Mahito. O Geto não sabia usar a técnica Uzumaki e o Kenjaku lhe acaba descobrindo que se usar o Uzumaki em uma maldição de grau 1 ou especial, ele consegue extrair a técnica alma de suada da própria maldição. Os amigos do Todou tentam fazer alguma coisa contra o Kenjaku, mas não dá em nada. A Miua tenta acertar o Kenjaku com a espada, mas ele segura ela e quebra. Arau me congela geral ali com sua técnica mais suada do gelo e Yuji implora o Kenjaku para ele devolver o Gojo. Aparece então a Yuji perguntando ao Kenjaku qual tipo de mulher é a dele. Kenjaku então fica espantado com a aparição dela, finalizando assim o episódio. O que vocês acharam desse episódio? Muito brabo, não é? Se gostaram do vídeo, tenham seu like, se inscrevam no canal e também compartilhem esse vídeo para seus amigos. Então, um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui! Então, um abraço forte e até o próximo vídeo.